Ei, oh oh, ei, Claudinho, oh É só pen, 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 tropa só no renegan Falou gang, 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 eles piram na conão É só pen, 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 tropa só no renegan Falou gang, 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 eles piram na conão Tropa só no renegan, como o lobo tô sozinho Com noite virou minha fã, pirando no seis caminhos Tropa só para conão, como anjo tô no céu Shinobi virou meu fã, assino nesse papel Flex House, toma bem, com coroa, tipo um rei Desse mundo, uma lei, expô de Shinra que eu sei Flex House, toma bem, só eu sei o que passei De coroa, uma rainha, bandida, me espanei Se espanar na minha cama, tô gelado igual iglu Minha vida é só drama, na caçada essas biju Se espanar na minha cama, tô gelado igual iglu Minha vida é só drama, eu posso acabar com tu Pega-te tudo que tem na minha chupa Pente alongada já tá carregada Só nesse corre de corre bandido Cunha preta nem jade quebrada Sabe de tudo com noite armada Pente de trinta vou pela calada Fecho com ele e mato quem se opor Já que esse mundo já não vale nada Eu que matei o fraco do Jiraya Ele matou o fraco do Jiraya Não foi meu mestre com ideia paia Não foi meu mestre com ideia paia De respeito da minha frente saia Pai e girl portando vários looks De carnesinho do droop tá formado Linha de frente é cada sul É só bem, bem, bem Dropa só no renegão Falou gang, gang, gang Eles piram na conão É só bem, bem, bem Dropa só no renegão Falou bem, bem, bem Eles piram na conão É só bem, bem, bem Dropa só no renegão Falou gang, bem, bem Eles piram na conão É só bem, 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 dropa só no renegão Falou gang, 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 eles piram na cor não É só bem, 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 dropa só no renegão Falou gang, 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 eles piram na cor não É só bem, 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 dropa só no renegão Falou gang, 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 eles piram na cor não Dropa só no renegão, como lobo tô sozinho Com noite virou minha fã, pirando no seis caminhos Dropa só para a cor não, como anjo tô no céu Shinobi virou meu fã, assino nesse papel Flex House, tô mó bem, com coroa, tipo um rei Desse mundo, uma lei, explodi, chinra que eu sei Flex House, toma bem, só eu sei o que passei De coroa, uma rainha, bandida, me espanei Se espanar na minha cama, tô gelado igual iglu Minha vida é só drama, eu posso acabar com tu Pega de tudo que tem na minha chupa, pente alongada já tá carregada Só nesse corre de corre bandido, com unha preta nem já de quebrada Sabe de tudo com noite armada, pente de trinta vou pela calada Fecho com ele e mato quem se opor, já que esse mundo já não vale nada Eu que matei o fraco do Jiraya, ele matou o fraco do Jiraya Não foi meu mestre com ideia paia, não foi meu mestre com ideia paia De respeito da minha frente saia, five e girl portando vários looks De carmezinho, trupe tá formado, linha de frente é cabeção É só bem, 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 troca só no renegão Falou gang, 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 eles piram na conão É só bem, 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 troca só no renegão Falou gang, 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 eles piram na conão É só bem, 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 troca só no renegão Falou gang, 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 eles piram na conão É só bem, 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 troca só no renegão Falou gang, 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 eles piram na conão Ai, oh, oh Tchau.